Olá, pessoal! Este é mais um Fala Carnão, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Mês de novembro tá um espetáculo, hein, gente? Mês de novembro, passando aqui pra lembrar vocês que todo homem tem que ter cuidado com a saúde, porque a saúde é fundamental. E olha, hoje eu tô com um convidado pra lá de especial. Ele é francês lá de Lyon, mas já mora no Brasil, casado com a Lúcia, que é uma brasileira, tem três filhos. Então, é o seguinte, ele já torce até pra um time de futebol aqui no Brasil, não vou nem falar o nome, mas ele tá aqui hoje representando e é o presidente, eu mando a chuva, da Golan Brasil, que é uma empresa multinacional da área de defensivos agrícolas que você vai conhecer a partir de agora. O Bertrand de Brossi, esse que é o nome dele, eu espero ter pronunciado direito. Bertrand, obrigado pela sua presença aqui no Fala Carnão, viu? Olá, Carlos, obrigado. Que tal? Bertrand de Brossi. Ô, Bertrand, deixa eu te falar. Bertrand de Brossi. Como você falou, muito bem. Ô, Bertrand, deixa eu te falar o seguinte, aqui eu já falei que você é o presidente, eu mando a chuva aqui da Golan Brasil, mas ninguém nasce presidente de nada e todo mundo tem uma história bonita pra contar e o povo gosta de saber aqui do Fala Carnão. A sua história, eu sei que você tem uma carreira internacional, você conhece o mundo inteiro, então eu queria que você falasse rapidinho pra nós aí, como é que foi a sua carreira, me fala onde é que você estudou, o que você fez, me conta aí pra nós. Então, Carlos, eu sou engenheiro agrônomo, formado na França, dentro de uma escola que tinha uma dedicação pra agronomia tropical. Por isso que, quando eu fui graduado, eu fui pra Angleter um ano também, pra fazer um master, e aí depois eu procurei um trabalho fora da França. E o meu primeiro cargo foi em Hong Kong. Aí lá eu trabalhei dois anos pra uma empresa francesa, dedicada pelo mercado chinês. Naquela época o mercado chinês tava bem fechado, não tinha viajar e o negócio tava bem controlado. Não era como é hoje. Depois eu continuo minha carreira em Hong Kong mesmo, com uma empresa americana, chamava Uniroyal Chemical. Aí eu cuidei das vendas na ASEAN, então em dez países da Ásia. E depois eu voltei pra França, eu fiquei 17 anos no grupo sumitomo químico. De novo, dentro de uma posição comercial pra cuidar da região europeia. E depois como gerente marketing da filiade francesa. E em 2012, com minha esposa brasileira, decidimos de tentar a aventura aqui, no melhor mercado do mundo, o Brasil. E aí fizemos uma embalagem de tudo, colocamos toda a casa dentro de um container, e saímos com os três filhos pra iniciar essa aventura no Brasil. O que é muito bacana. Já faz oito anos que eu estou aqui, foi uma boa decisão. Foi uma decisão acertada, né? Foi uma decisão acertada. Com certeza você já conhecia o Brasil de ter vindo antes, passear muitas vezes, enfim. Sim, mas era uma visão mais turística do Brasil. Eu nunca tinha uma chance de me dedicar pelas agriculturas brasileiras. Pra entender melhor como funciona esse grande país, essas grandes culturas, essa logística de grão e tudo. Então, eu não conheci bem, quer dizer. Mas agora, depois de oito anos, eu tenho uma visão muito mais. E nesses oito anos você continuou a sua carreira aqui no Brasil, né? Você trabalhou em... Exatamente. Eu trabalhei cinco anos na Rotom, em Campinas. E um ano com uma empresa biológica. Que se chama Stockton. E dois anos atrás eu fui convidado pela Go One pra cuidar dessa aquisição do distribuidor, Crosslink. Que agora se chama Go One Brasil. Olha só que legal. Então, a gente já fez aí um... Você que está acompanhando. Aliás, você que está acompanhando a gente nessa entrevista. E se ainda não se inscreveu aí no nosso canal. Olha agora aí, gente. Se inscreve no canal. Porque aqui tem informação da prateleira de cima todo dia. Se inscreve no canal. Aperte o sininho aí pra você receber as notificações. Deixe o seu like. Deixe o seu comentário. Enfim, compartilhe. Vai compartilhando já esse vídeo. Vem cá. Chegou no Brasil. Aí você... Go One Brasil. A Go One... Antes de falar da Go One Brasil, a gente tem que falar um pouquinho da Go One Internacional. Porque a gente está falando de uma empresa multiracional. Uma empresa presente aí em mais de 70 países. Uma empresa que tem um portfólio importante. Eu queria que você falasse um pouquinho. Situa um pouquinho a Go One do mundo. Então, Go One é uma empresa americana. Que nasceu na Arizona. Que tem a sede ainda em Yuma. Uma cidade pequena. Mas um grande polo de produção de HF nos Estados Unidos. E ela foi fundada por um agronomista que se chama John Jensen. John é vivo ainda. E ele iniciou primeiramente um negócio de revendas. Na Califórnia e na Arizona. Logo depois ele tinha a oportunidade de fazer a aquisição de moléculas. E a primeira foi o Fosmet. Que é um insecticida que se chama imidão. Globalmente. E no Brasil também. Aí com essa aquisição de moléculas. Ele tinha. Ele vendeu esse produto nos Estados Unidos. Mas ele tinha a oportunidade de vender esse produto fora dos Estados Unidos. Porque era uma aquisição global de uma molécula do ICI. Aí ele montou uma estrutura de distribuição na Europa. Na Espanha. E hoje com mais moléculas que foi aquisida. A Gowan atua em mais de 70 países no mundo. Ela factura 700 milhões de dólares mais ou menos. E ela tem um modelo bem particular. Que é se aproximar do agricultor com o produto de especialidade. E ela faz a aquisição de moléculas que não são genéricas. Para dar um novo ciclo de vida para essas moléculas. Quando as empresas que descobriram essas moléculas não tem mais foco com esse tipo de moléculas. Então o modelo é assim. Dá um segundo ciclo de vida em produtos que são de especialidade. E que perde o foco das empresas que descobriram. E que são pequenos para os genéricos se dedicar também. Entendi. Quer dizer que na verdade a gente está falando aí de grandes produtos. Posso imaginar assim. A gente está falando de produtos de marca. E no final do ciclo da vida desses produtos. Exatamente. Isso Carlos. Hoje no Brasil as marcas mais conhecidas são o Imidon, o Dicarzol, o Estimo. E nós fizemos recentemente a aquisição do Montserrat. A aquisição do Concento e do Espiridoclofeno. Que é um grande acaricido no mercado brasileiro. Como é que... Aí eu imagino que tem uma lição de casa importante para fazer. Quando vocês recebem essas moléculas. Vocês precisam... Tem um trabalho importante aí de marketing. Um trabalho importante. Porque afinal de contas nós não estamos falando... É bom que a gente ressalte que nós não estamos falando de genérico então. E se não estamos falando de genérico. Nós estamos falando de uma empresa que vende produtos de marca. E vende algum valor agregado. E eu queria que você falasse um pouquinho. Desenvolvesse um pouquinho. Que valor agregado é esse? Que tipo de marketing é esse que vocês prometem? Exatamente isso. O primeiro, para fazer a aquisição desse tipo de moléculas. Você precisa de uma empresa que acredita em longo prazo com essas moléculas. Que é o fato da Gowan. Ela já passou por essa experiência. Ela já faz um relançamento dessas moléculas na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil também. E aí ela conhece. Ela tem um modelo. Esse é muito importante. O segundo ponto é que quando você tem um produto como o Monserene. Vamos fazer o Monserene que é um produto da Bayer. O fogo da Bayer estava na batata. Principalmente. Quando você olha essas moléculas. Você vai descobrir que ela tem um interesse para muitas outras culturas. Café. Morango. Cenoura. E que são culturas muito pequenas. E que uma empresa como o Bayer, que fatura mais de R$ 2 bilhões no Brasil, não vai ter um foco muito forte para essas culturas. Aí entra nosso savoir-faire, nossa expertise. Porque nós agreditamos muito nisso. Então nós vamos se dedicar e desenvolver estanchos de registro, novas formulações, outros serviços para o agricultor. Para ampliar as vandas em outras culturas com uma outra abordagem, uma outra estratégia. Aí esse é bem o modelo da Gowan, o modelo do sucesso da Gowan. Para fazer de uma molécula que está, vamos dizer, no final do ciclo da vida, dentro de uma empresa de grande porte. Para fazer uma nova, ou outro produto, através da força e da visão da Gowan. Interessante. Muito interessante esse tipo de abordagem de vocês. Vem cá, como é que é, já falando então da Gowan Internacional, aqui no Brasil vocês tinham um distribuidor exclusivo. E aí vocês acabaram comprando o distribuidor. Então eu queria agora pôr um pouquinho mais de luz nesta relação do Brasil. Porque eu acho que, afinal de contas, a gente está aqui pensando em Brasil. E o interessante, o mais interessante nisso, que eu achei muito bárbaro essa conversa, é que vocês têm um foco bastante importante, eu diria um foco quase que total em HF, em hortifruti. Ou seja, parece que isso não é exatamente, né? Quando a gente fala em agronegócio no Brasil, a gente sempre logo vai lembrar assim, olha, é cana, é soja, milho, cana, café, laranja. Então, como é que é trabalhar nesse mercado? Ok. O primeiro, a Gowan Brasil hoje atuava como Crosslink. E Crosslink foi uma empresa fundada pelo Rogério Gabriel, que montou essa empresa, estruturou essa empresa. E com o apoio da Gowan, porque era o distribuidor exclusivo da Gowan, até o momento a Gowan fez a aquisição. Então, hoje, a Crosslink não existe mais, ela trocou do nome agora para atuar como Gowan Brasil. E 80% do nosso facturamento está dentro das culturas do HF. Então, somos provavelmente a única empresa no Brasil que tem essa proporção de facturamento pelo HF. Enquanto eu falo do HF, falando dos cítricos, mas da batata, da tomate, dos grandes HF, como dos pequenos. Melancia, por exemplo, é 5% no seu facturamento. Então, melancia é uma cultura muito importante. Então, nós vendemos para todo tipo de culturas. Esse faz para o modelo. Nós temos também uma estrutura comercial que faz com que nós podemos entregar muitas entregas, não tem limite de entregas, a pedida mínima é muito baixa para acompanhar esse ciclo particular do HF. Realmente, vocês entendem muito disso. Eu participei de alguns eventos de HF, de frutas e tal, e eu percebi lá que a turma do HF, eles estão muito próximos ao consumidor final mesmo. Ou seja, então, imagino que vocês são muito cobrados com isso também. Ou seja, precisa ter uma cobrança violenta em cima disso. Sim, sim. A cadeia de alimentação aos varejos dá uma pressão muito forte para o produtor para seguir os padrões deles, que muitas vezes são acima do padrão do registro e da Anvisa mesmo. Então, para nós acompanhar, acompanhar aqui no produtor, mas também fora. Por exemplo, um produtor de cítricos precisa de uma aprovação das moléculas na Europa. Se não tem tolerância de importação na Europa, ele não pode usar o produto aqui no Brasil. Então, de novo, esse faz parte da inteligência da Gowan para defender o produto na Europa, não para vender na Europa, mas para defender as vendas pelo produtor brasileiro. Então, tudo isso faz parte da nossa visão HF. E você falou assim, vocês estão acabando de fazer essa mudança, mas é bom que se diga que, na verdade, vocês têm uma experiência no Brasil, mesmo que você esteja só dois anos, um pouquinho aí na Gowan, mas a Gowan tem uma experiência de 25 anos em Brasil, já através da Crosslink. Exatamente, exatamente. Ela conhece a agronomia brasileira através da Crosslink. Agora ela está um pouco mais perto das dificuldades com a taxa, o câmbio, aí é uma outra dinâmica, um novo rodeio para a empresa. Mas se você quer atuar no mercado brasileiro, que tem muitas oportunidades, você deve passar para isso. Então, hoje é uma integração dos dois lados. A Gowan aprende do Brasil como nós vamos incorporar todos os processos profissionais da Gowan aqui. E como é que é para o francês? Agora já, nós estamos já praticamente no minuto final da nossa entrevista. Eu queria saber o seguinte, como é que é para o francês atuar aqui no Brasil com essas nossas peculiaridades, eu vou dizer, só para não entrar muito em detalhes, você já está acostumado com o Brasil, como é que é fazer o ambiente de negócio aqui no Brasil? Então, eu acho que o ambiente de negócio é muito bacana, porque o Brasil ainda não está um pouco mais aberto que a Europa. A Europa é o registro que manda tudo. Então, se você não consegue o registro, acabou. E a distribuição está muito consolidada ainda. Já, desculpa. Aqui no Brasil tem mais oportunidades, tem mais alternativa, tem mais produto registrado. Então, a competição é diferente. Mas, para mim, eu sou muito feliz de liderar essa equipe de Crosslink, que é uma equipe jovem. E, quer dizer, como muitas situações no Brasil, são pessoas muito positivas, muito... que têm vantagem de acompanhar essa aventura de trocar de empresa. E, de maneira global, eu acho que o Brasil é um Brasil que é muito positivo, que tem uma vibração boa, que tem muita empatia. Então, tudo isso faz que, para um francês, é muito bom trabalhar aqui. Como, de vez em quando, o Brasil tem uma visão um pouco curto prazo, aí, minha parte francesa, cartesiana, ajuda para dar uma visão um pouco mais longo prazo, para dar um norte e uma estratégia para chegar acima de cinco anos. Então, eu acho que é um casamento interessante. Muito bom. E você é anonimado para o Brasil de longo prazo? Estou, estou, estou. Eu estou aqui, não sei por quanto tempo, mas minha visão é de me aposentar aqui no Brasil. Maravilha. Gente, olha que papo gostoso. Ô, Bertrand, deixa eu te falar, muito bom, infelizmente, o nosso tempo já acabou aqui, a gente só tem 15 minutinhos, parece que passa rápido, mas, assim, considere o nosso Fala Carlão, a sua casa, e quando você tiver uma notícia que você queira distribuir para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, você fala com a gente aqui, você volta aqui no Fala Carlão, tá bom? Com certeza. Muito obrigado, Carlos. É isso aí, gente. Esse foi mais um Fala Carlão na prateleira de cima do agronegócio. O meu papo hoje aqui foi com o Bertrand Debross. Ele é o chefão aqui da Goam Brasil, que está investindo bastante aqui para atender vocês que fazem a agricultura brasileira. Um forte abraço a todos vocês e eu vejo todo mundo no nosso próximo programa. Legenda Adriana Zanotto